Boa noite para quem nos assiste Ao vivo, bom dia, boa tarde Boa noite para quem nos assiste Ou nos ouve em outro horário Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes Fundador e diretor do Sistema Pet Uma plataforma completa para gestão E divulgação de criadores de cães e gatos Além também de contar com Sistema de gestão para prestadores de serviço pet Ou seja, hotéis, creches Banho e tosa ou veterinários Lembrando que a live de hoje Estará disponível também no formato de podcast Então basta procurar aí no Spotify Deezer ou no seu player de música favorito Por Sistema Pet Se você está chegando aqui hoje, agora Já se inscreva no canal e não perca nenhum Conteúdo sobre sinofilia de verdade Se você já é inscrito, clique em Seja membro e nos apoie para continuar Promovendo mais e mais conteúdo de qualidade Bem, você deve estar estranhando Hoje é sexta-feira, cadê a Georgia? Bem, a Georgia Está com o bichinho Está convidada Mas está bem, está se recuperando Semana que vem ela está aí com a gente Ela está meio fã, assim, também Então parece uma marrequinha falando Mas está tudo bem Está tudo bem com ela Daqui a pouco ela já está aí de novo E aí a gente vai Vai cobrir hoje ela aí Temos visto várias propostas A respeito de criação de cães e gatos Aí pelo Brasil Propostas de projetos de leis e tal Realmente é necessário regulamentar? Se sim, afinal O que os criadores querem? O que eles entendem como uma boa e eficiente Regulamentação? Para responder a essas e outras questões Convidamos três especialistas de áreas diferentes Mas todos criadores Para fazer um leve e produtivo bate-papo Ou seja, a gente vai resolver os problemas da sinofilia hoje Só que não, né? Vamos conversar sobre diferentes pontos de vista E verificar o que já temos de consenso E o que temos para... O que ainda temos que continuar discutindo Para a live de hoje estão presentes A Luciana Ferreira, que é médica veterinária O Guilherme Braga, que é presidente Da Sociedade Brasileira de Criadores Sinófilos A SBKC E o Luiz Belota, do Canil Casas do Belota Que é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Público Pessoal, como vocês estão vendo A gente chama Representantes de todos os segmentos A gente já teve presidente da LKC Da UCB A gente já teve presidente da SBKC Presidente de Quenel Clube do Sistema CBKC Então a gente ama todo mundo Aqui o espaço é aberto e democrático Para todo mundo poder falar, né? Deixa eu botar todo mundo na tela Aqui, dar uma boa noite para todos Boa noite, pessoal Sejam todos bem-vindos Eu vou passar a palavra para vocês aí Então vou começar com as damas primeiro, né? Boa noite, Luciana Boa noite, Eduardo Boa noite a todos Boa noite, Guilherme Boa noite, Eduardo Agradeço aí pelo convite Eu acho que nós estamos aqui Para fazer um bate-papo muito legal Trazer informações E também absorver informações Das pessoas E dos debatedores Meu nome é Guilherme Braga Eu sou criador Há 15 anos Da raça Charpei E também sou presidente Da SBKC Que é a Sociedade Brasileira De Criadores Sinó Boa noite a todos Boa noite, Veloc Boa noite, Eduardo Eu quero agradecer aí o convite Estamos aqui todos Bem acompanhados Com a Luciana Com o Braga Com o Eduardo Para ter um papo descontraído Que não quer Não tem a pretensão de resolver Esses problemas legais da criação Mas pretende De repente começar uma conversa Que tenha sequência A gente tem que Tentar fazer algo Que dê continuidade Vamos ver o que a gente vai conseguir Fazer aqui hoje Só para a Luciana Acho que a primeira live dela Ela está nervosa Ela é veterinária Fala um pouquinho mais de você Luciana Você faz o que? Eu sou veterinária Atuo na área de equinos Mas sempre tive caçorro Sempre me interessei Pelo assunto dos caninos E crio o dog de bordô Há 20 anos Vai fazer 21 anos Mas eu tenho caçorro Há 50 anos Criei Weimaraner também E sempre gostei De cães de raça Sempre estive envolvida Com a sinofilia É a minha paixão Tanto que virou veterinária, né? É Tá, vamos lá Pessoal, assim Deixa eu falar para vocês Um pouco Como é que a gente A gente está aqui no bate-papo Então quem está nos assistindo Também pode fazer as perguntas Pode fazer seus comentários Na medida do possível A gente vai jogando aqui Vai trazendo aí O bate-papo Entre nós quatro Aqui e vocês aí Então a gente vai Vai conversando Vamos Vamos debatendo Batendo papo aí Legal sobre esse tema É Como é que se dão Como é que são As legislações atuais Que o criador tem que seguir No Brasil Existe algo federal Já Ou é sempre algo Regional Seja do estado Do município Ou Não tem nada de nada Quem quer Começar Eu posso começar? Claro, vamos lá Vamos lá A nível federal Na verdade Não tem muita coisa não A respeito de cães e gatos Pelo menos Animais domésticos Em geral Não só cães e gatos Não tem muita coisa Na verdade Existe mesmo Uma lacuna Que Diante das cobranças Da sociedade Esse crescimento Do debate Sobre o bem-estar animal Precisa ser preenchida A nível de estados E municípios Está uma coisa Preocupante Por quê? Porque tem tido Muitas propostas Tipocando aqui Só que propostas Que geralmente Vêm Visando atender O interesse De algum Segmento Ideologia Enfim Mas que não Visa atender O interesse Do próprio animal E o interesse público Digamos assim No meu entendimento Bom Posso continuar? Claro Veja bem Eduardo Na esfera federal O que temos hoje São Principalmente Projetos de lei Que estão em tramitação Recentemente Tivemos aí Um treino Dezoito Que tenta Criar Uma condição Mais jurídica De tranquilidade Com relação A criação E eu digo aqui Na questão A criação Responsável Todos os criadores Responsáveis Éticos Eles Eles estão a favor Do bem-estar animal São contra O maus-tratos E A favor Da proteção Animal também Eu acho Que é de extrema necessidade Dentro do país E dentro das condições Do cenário Que a gente vive hoje Muita falta De informação Muita falta De controle E até mesmo De manejo De conhecimento Então temos aí Alguma coisa Na esfera federal Tramitando Fora isso Nas esferas Estaduais Em São Paulo Santa Catarina Aqui em Pernambuco Existem já Algumas leis Implementadas Mas Que não existe Uma fiscalização E nem A transmissão Dessa informação De uma forma Ampla E que A gente já estava Conversando Antes Aqui Por exemplo Em Pernambuco Existe a lei 16.536 Mas 80% Dos criadores Não conhecem a lei E não existe E não existe Também por parte Do Estado Do governo Do Estado A condição De fiscalizar E colocar em prática Essa lei Então ela fica Praticamente Escrita Sancionada Mas Não ativa O que a gente Precisa que as coisas Sejam feitas E que ela funcione E que tenha Uma sequência Um segmento Para que Realmente A gente Tenha uma condição Melhor De regulação De regulamentação Na criação Principalmente Na criação De animais Domésticos Aqui o Evandro Colocou o seguinte Comentário Estou criador E preservador Da raça Greyhound No Brasil Legalização Urgente Bem Nós viemos Até aqui Nós viemos Até aqui Basicamente Pelo que eu percebi Sem Uma Regulamentação Forte Aí fico pensando Pô Mas não está ruim Nós viemos Todos chegamos Até aqui Sem regulamentação A gente realmente Precisa De uma regulamentação Por que Que a gente precisa De uma regulamentação Por que Que já não basta Somente a lei De maus tratos E deu Então Se vocês quiserem Saber um pouquinho Sobre os PLs Que estão tramitando Eu fiz uma listinha Assim rápida Mas aí é na pergunta Anterior Se vocês Se não Vai direto Para essa questão Também Sem problema nenhum Pode continuá-lo A live é tua O que você quer fazer Não Que vocês estavam falando Sobre os PLs Que existem Eu fiz uma listinha Rápida De alguns Que estão tramitando Já emenda Tudo junto Então tá Só para falar Rapidamente A gente tem o PL 41 2020 Que é de âmbito Estadual Que só abarca Os cães e gatos Que é um PL Que é interessante Assim Bem equilibrado Ele trata Da criação Do comércio E da adoção Ele foi proposto Pelo Márcio Nakashima Que é um deputado Estadual E ele está Tramitando No momento Ele foi protocolado E ele está No Senado Federal E Não Ele está no Peraí Projeto Bastante Ele está Tramitando Ele vai ser Ainda Ele está Na Assembleia Exatamente Aí a gente tem Um PL nacional Que é o 6590 Que o Braga Sabe Conhece bem Que está No Senado Federal De autoria Do senador Luiz Carlos Renzi E que é bem interessante Ele é amplo Pega todos os animais Então ele abarcaria Em todo Território nacional Ele quebraria Todas as Inconstitucionalidades Que existem Nos Péres Que foram propostos Nos Péres De Goiânia Santos e Curitiba Que aliás São leis Em Goiânia Se pode Criar Mas não se pode Vender em Pet Shops No caso Mas pode vender Particularmente Em Santos Não se pode criar E nem vender E em Curitiba Não se pode criar E pode vender Isso já é lei Então a gente Já está cheio De lei Com restrições A criação E nós temos O PL 318 Barra 2021 Que é do senador Paulo Bengston Que o Paulo Bengston É o único Que tem o foco Assim Que tem a prioridade Na criação Os outros Nós não somos prioridade Vamos dizer A criação Não é prioridade Nem do Márcio Na Caxime Embora ele nos apoie Tem uma outra deputada Que nos apoia Que é a Adriana Borgo Mas também não é prioridade Então a gente tem que se ater Porque a gente tem Muito pouca gente Do nosso lado Enquanto Na proteção Já há 40 anos Pelo menos Há 30 anos Que eu cheguei A votar no Trípoli Que eles estão fazendo PLs Cerceando a criação É só Vamos lá Você falou 3 cidades Nós somos 5 mil E tantas cidades Nós temos um de Cotia também É muito pouco Muito pouco Vamos lá A gente precisa De legislação A gente precisa De regulamentação Já não está A atividade A atividade Já não é livre Eduardo Vamos lá Nesse aspecto aí A gente tem que trabalhar Uma questão histórica mesmo O que acontece A criação Nunca foi tabu Sempre foi livre A sociedade Como vivia com isso Era normal Não tinha problema nenhum Aí de De um De um Tempo pra cá 20 anos Vamos colocar assim Pra cá Começaram a surgir Algumas ideologias Né E isso é natural Tá E Que vem combatendo Realmente a criação De tal forma Que se eles Prosperarem A criação De animais Né Em geral Inclusive Pra qualquer fim Não interessa Se é pra alimentação Pra comércio Ou pet Como nós estamos Falando aqui Essa criação Se extinguindo Vai se Vão se extinguir Inclusive os animais Né Certo E isso faz com que seja Necessário Uma Uma legislação Só que eu acho Que o próprio Estrutura de Estado Os legisladores O O As Digamos assim Os políticos Em geral Eles meio que Ficaram assustados Alguns De forma Oportunística Aderiram A 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 Essa ideologia Ou Contrários Certo E muitos Estão Assustados Historicamente Só se preocupou Em fazer Legislação Desde 1967 Para animais Silvestres Por quê? Porque tinha Questão ambiental Né O animal doméstico Não se preocupava Era uma coisa natural Se preocupava mais Com a questão De saúde pública Sanidade animal Pra isso Tinha legislação Aqui no DF Tem uma lei De 1998 Que já Tratava Do cadastro Né Cadastro único Microchipagem Inclusive É Que já Já existe Há 20 Vai fazer 23 anos E até hoje Não foi regulamentada Pra ser colocada Digamos assim É Em vigência Né Pra poder ser exigida Como O O próprio Braga citou Aí Né Certo Então veja bem O que está acontecendo É isso Nós precisamos Da legislação Por quê? Porque começou a ter O crescimento Da ideologia contrária E que na verdade Nós precisamos hoje De uma legislação Pra garantir O direito das pessoas Essa é a realidade A gente podia fazer A gente podia fazer uma legislação Pra evitar que o político Parasse de se meter Né É Na verdade Tem muita coisa Que eles estão extrapolando Mas depois que a gente Está vendo por aí Eles não estão Eles estão se metendo Uns contra os outros Imagina contra a gente Então Mas são eles Que fazem as leis Né Isso que é o Complicador É que a gente tem pouca lei No Brasil Né A gente tem muito pouca lei Vamos fazer mais leis No Brasil Ó Vou te dar um exemplo Um exemplozinho Só da lei de ser ciência Tá Que está pra Está tramitando Um dos projetos de lei Nesse sentido No mundo inteiro Onde foi aprovada A ser ciência animal Que tem que ser aprovada Porque é uma realidade O animal tem ser ciência Certo Mas no mundo inteiro Onde foi aprovado isso Foi colocado uma ressalva De que o animal Continua sendo gerido Na legislação Pela legislação de bens Certo Ou seja Essa legislação É que vai gerir A relação do homem Com o animal Por quê? Porque é uma proteção O animal tem direito A vida A tratamento Digo Tem Mas ele pode exercer Esse direito por si só? Não Ele depende de proteção E de tutela Certo? Mas ô Rebelota Desculpa te interromper Mas já te interrompendo Eu preciso de lei Para dizer que o animal É ser ciente Assim Me parece que Ah não Agora tem a lei Agora ele virou ser ciente Ser ciente Ser ciente, né? Ser ciente Senciente Senciente É que alguns confundem Com consciente Não tem nada a ver É Senciente Eu preciso de lei Para isso, gente Pelo amor de Deus Sabe? Pelo amor de Deus Mas preciso Incrível, né? Sabe? Ah não Agora Agora você tem lei Agora você pode Agora dói Antes não doía Sabe? E assim A gente já não tem Você que é da área de direitos Já não tem juízes Que já tem esse entendimento De que são Sencientes E não precisa de lei Para mais lei Para fazer Para fazer isso É que aqui tem uma finalidade Né, Belota? O Belota pode explicar Que aqui Essa lei tem uma finalidade Que não é a nosso favor, né? No Brasil Na verdade É o seguinte O problema está Na nossa cultura jurídica Enquanto Vê o tamanho Da nossa Constituição Né? Aí você já assusta Aí depois você vê O tamanho De todo ordenamento jurídico Né? Digamos assim Subra Abaixo da Constituição Né? É um negócio Insano É, que não serve Para nada Porque o que vai decidir Mesmo é E o que vai decidir Mesmo é a cabeça Do juiz Estar julgando Os valores deles É, mas não é muito assim não Deveria ter um limite Tá? É, deveria Mas não tem É Certo Agora o que que acontece Isso faz parte Da evolução Da sociedade Se você olhar Vou fazer um paralelo Com criança, tá? Se você pegar as crianças Crianças Há algumas décadas atrás Vamos colocar assim Antes do Estatuto Da Criança e Adolescente Que é de Salvo engano De 95 1995 O pai podia fazer Com a criança O que quisesse Porque a criança Era praticamente Propriedade do pai E da mãe Hoje não Hoje ela tem Uma proteção maior Né? Na mesma proporção Tá acontecendo isso Com os animais Tá se buscando A proteção maior Eu não acho Que a gente deve Se insurgir contra isso Nós devemos Influenciar De modo que Não se distorça As coisas Porque o bem Do animal Por exemplo Não tá sendo considerado Nas legislações Que estão sendo aprovadas Uma legislação Como a de São Paulo Onde pra você Vender um animal Você tem que castra ele Com dois meses Um cachorro Por exemplo Que é a castração pediátrica Vai fazer muito mais mal Aos animais Do que bem É prejudicial ao animal Então não atende Ao bem-estar animal Atende a essa ideologia Que quer a extinção Da criação de animais Entendeu? Não, perfeito Já determinou isso Mas os objetivos Após isso É que é o problema Porque se inicia Com essa Com essa narrativa E depois chega Na condição De querer proibir A criação de animal Porque o animal É ser ciente Porque o animal Não pode Ser criado Dentro de um canil Porque ele tem Que ser livre Porque ele tem E não se considera Todo um histórico Da relação Homem-animal Inclusive do canino Que seu ambiente Hoje De milhares de anos Pra cá É um ambiente Com o homem Né? E passou também A ser um ambiente Urbano Mas a ideia é Acabar com a criação Na sequência Dos objetivos Acabar com a criação Não existia criador Porque todo criador É irresponsável Porque todo criador Pratica maus tratos Essa narrativa É que fez com que Nos últimos anos Aqueles que criam De forma adequada E prezam pelo Bem-estar animal Que são contra Os maus tratos Eles se viram De uma forma Generalizada Comparado Com mercenários Que na realidade Não são criadores E que se utilizam Desse processo De criação Entendeu? Para Engarear dinheiro De uma forma Errada Né? Sem se preocupar Com o bem-estar animal E também Pode falar Lucena Vou fazer um parênteses Assim Que a gente fica Nesse negócio Bem-estar animal Vamos respeitar o animal Qual a natureza do cão? Uma das naturezas do cão É procriar A fêmea entra No cio A cada seis meses Os cães são doidos Para cruzar Tanto que se você não separar Eles cruzam Então faz parte da natureza A procriação Do cão Do cão Uma das naturezas dele É procriar A outra é ficar perto Do ser que ele ama Que é o ser humano É um animal doméstico Domesticado E ele fica satisfeito O ponto de vida dele É sempre estar acompanhando O dono Ou os donos Mas a natureza dele É a procriação Você não está infringindo nada Ao procriá-lo Pelo contrário Você está indo Contra a natureza dele Mas é uma necessidade Que a gente tem De não deixar todo mundo Procriar Porque não tem dono Para todo mundo Mas ele está Completamente dentro Da natureza dele Procriando Não é o problema Tem um detalhe também Na natureza Não é todo Que procria não Se não morrer Aí pode ser Que tenha a chance De lutar Pelo Ainda mais o cão Mas o cão É um animal doméstico Então ele já é Para ficar junto Do ser humano E uma das naturezas dele É procriar mesmo A gente que tem Que tem que pôr um limite Porque a gente sustenta Custa caro Então não dá Para ele ter 50 filhotes no ano Mas a natureza dele É para criar sim Vamos acionar o seguinte Se não tivesse o criador Se esses cachorros Estivessem na rua Como a maioria Dos SRD hoje São criados Pelas pessoas Tem dono Tem casa Mas vivem na rua Muitos Digamos assim Dependendo do local É a maioria Dependendo do local Não Mas veja bem Se ele estiver na rua Ele vai cruzar De seis em seis meses A cadela vai ter uma ninhada Sim Na verdade o que o criador faz É quando ele cria Fazer um planejamento De forma que essa cadela Possa ter uma ninhada Descansar o suficiente Para ter uma segunda ninhada Eu tenho cadela Aqui com quatro anos Que tem duas ninhadas E teve duas ninhadas E cruzou agora Para ter a terceira Então o criador responsável Na verdade ele protege o animal Porque se não tivesse O controle dele Ela reproduziria E teria duas ninhadas Por ano Essa minha cadela Com quatro anos Já teria Estaria indo Para a oitava ninhada E uma grande perda Dos filhotes A baixa qualidade Também E a saúde dela Sim E teria muita perda Também Não iria Se ela cria dez Na sua mão Se ela cria quatro Se ela cria três Normalmente esses sobrevivem Mas se criar na natureza Poucos vão sobreviver Exatamente Eu vou fazer duas perguntas aqui Que uma tem a ver com a outra Uma da Geórgia Geórgia está Não está do lado de cá Mas está do lado de lá Mas está participando aqui Porque vocês acham Que alguns criadores São contra a legalização E a do Bob aqui Vou encaixar também De que adianta tantas leis Se as mesmas não são aplicadas Acho que uma tem a ver Com a outra Talvez Eu posso começar da Geórgia? Claro Na minha opinião pessoal O que está acontecendo Tanto do lado dos criadores Como do lado dos protetores Que na verdade Viraram nossos opositores Sem motivo Na minha opinião É que Como a gente está brigando Para defender o nosso direito O nosso interesse E eles lá Para defender o direito O direito não O interesse deles Vamos colocar assim Porque eles extrapolam um pouco Nos direitos Certo? A gente fica puxando a brasa Para uma sardinha Para outra E quando se tem Uma iniciativa Uns atrapalham os outros De modo que Muito pouca coisa sai Nós citamos aqui Três legislações Já aprovadas E vigentes No caso A Luciana Ela citou Mas já teve Para mais de 30 Aí já propostas E muitas Estão empacadas Sem conseguir aprovação Por que isso Porque lamentavelmente Apesar de nós Criadores E os protetores sérios Criadores sérios E protetores sérios Termos o mesmo interesse Interesse em comum No bem-estar animal Existe Uma Minoria Extremista Radical Voltado para a ideologia Que nada tem a ver Com o bem-estar animal Mas que se aproveita Da carência Inclusive da maioria Dos protetores Que precisam De recursos Precisam Tem dificuldade Às vezes Para a ração Para o medicamento Para o tratamento Veterinário Certo Para usá-los Como massa de manobra Incitando um conflito Que não existe Essa é a verdade Certo E como hoje Se está vivendo Esse conflito Apesar de ele Na realidade Não existir Nós ficamos Uns atrapalhados Atrapalhando os outros E também tem Aquele criador Que tem Geralmente É o criador Que esse sim É o mercenário Que o Guilherme Citou Que ele está Preocupado Só em ganhar dinheiro E ele pensa assim Não Se houver legislação Vamos controlar Meu negócio Se houver legislação Vamos criar Obrigações Acessórias Que vão me custar Dinheiro Mas assim Esse É um segmento Da criação O criador sério E uma grande parcela Que nós Temos grupos organizados Onde Praticamente todos A grande maioria É favorável É favorável sim Da regulamentação E vê isso como uma necessidade Tem outro detalhe também Eduardo Que dentro desse contexto E que a proteção animal Somente a ala mais radical Não entende Existe sim Dentro dessa ideia De proteção animal Que a maioria Da criação responsável Também é a favor Então Dentro desse cenário Existe também O Estado Que Deveria fazer Algo mais E não faz Então A proteção Ela briga Com Com o criador Generaliza Como se todos Fossem iguais E Não Junta a força Com a criação Responsável Para Junto ao Estado Fazer com que Ele também Assuma As suas responsabilidades Principalmente Com relação Com a tutela Dos animais Abandonados Porque São Milhões Milhares A gente não tem Dados específicos Nem Em âmbito nacional Mas se a gente Tem aqui Por exemplo O dado Da ABINPET Que são Mais ou menos 54 milhões De cães No Brasil Uma grande parcela Disso Também é animal Abandonado A outra parcela São animais De raça São cães Que são Dentro dos seus Lares Dentro das famílias E que a maioria É cão de raça Então temos aí Também aí 400 tipos De raça De cães E que elas São preservadas Por causa Da criação Responsável Então Do nosso lado A gente Não visualiza Uma forma De que isso Funcione Para o Bem-estar Animal Se não existir As duas Coisas A criação Responsável A proteção Também Com justiça Com ética E que São também A gente Acredita que São também A grande maioria Mas tem que ter Uma proteção Efetiva Também No sentido De controlar A população E que hoje em dia Talvez a gente Não veja Tanto no âmbito Político Porque virou Uma massa Eleitoreira Virou uma forma Eleitoreira A gente tem Esse problema Também Mas o melhor Objetivo Disso tudo Seria Unir essas forças De uma forma Que pudesse Coexistir Para um bem maior Que seria O bem estar animal Então hoje Isso não acontece Isso não acontece Hoje Por quê? Porque estamos Brigando De certa forma Dentro do âmbito Das leis De projetos Para Termos a garantia Do direito De criar Porque O que aconteceu Nos últimos anos São projetos De lei Colocados Pela proteção Animal Nessa questão Toda De Obstacular A criação De proibir De zerar E em muitos locais Não existir E culpar E culpar A criação Pelos animais Empilhados Nas ondas Que são duas coisas Diferentes Olha só Eu posso fazer Só para voltar Um pouquinho E ilustrar O que foi dito antes Sobre a questão Da legislação E como um Ficou atrapalhando Os outros E a gente não caminha Para o interesse Que tem que ser Realmente preservado É o interesse Da sociedade Da saúde pública Da saúde animal Da proteção Das demandas Da sociedade Que a sociedade Ela quer o cão De raça Pura Exato Quanto que você Chega por exemplo Na própria proteção animal Se eles tiverem Uma feira de adoção Né Só com Sem raça definida Tem uma filinha Aliás fila não Eles vão ter que correr Atrás Para conseguir adotante Mas se tiver Uma feira de adoção Com cães de raça Tem uma fila Dobrando o quarteirão Mas eu vou citar Um caso De uma lei Aqui do DF De 98 Que ela já prevê Como eu falei O cadastro único Com microchipagem E vinculação CPF da pessoa Certo? Só que precisava De regulamentação E isso nunca saiu O poder público Não tem esse interesse É trabalho Que eles acham Que é um trabalho Que não vai ter Para trazer bons resultados Mas isso resolveria O problema do cão de rua Por quê? Porque você tem Isso acontece no mundo inteiro Portugal A Europa Por exemplo Todo cão Tem que ser microchipado Até 2019 Era o cão Nascido até 2008 2007 Se eu não me engano Mas a partir de 2019 Pra cá Todo cão Tem que ser microchipado E cadastrado Porque aí O que acontece Se esse cão Aparecer na rua Se esse cão Aparecer em ação De abandono a maus tratos Eles vão puxar o cadastro E vão saber Peraí Esse cão Estava sob responsabilidade De fulano Certo? E aí eles vão poder Responsabilizar o cidadão Agora Com a lei de 98 Que é carente de regulamentação Agora No Distrito Federal Está se discutindo Um projeto de lei Para fazer esse cadastro E a proteção Foi contra Todos os protetores Foram contra Estão conseguindo Barrar esse projeto de lei Por quê? Porque de repente Vai ter controle E vai se poder Resolver o problema Porque também tem isso Tem gente que realmente Está preocupada Com o animal? Tem Mas tem gente Que quer a perpetuação Da crise Porque vive dela Ou não quer ser identificado Exato Vive dela Vive do problema Então não quer a solução Do problema É porque aí não tem voto Muita gente Vive do problema Hoje em dia Muita gente Vive do problema Muita gente Se elege Pelo problema Virou uma roda Isso Inclusive Existe um consumo De ração Por eles Existe um comércio Eles giram Eles giram Uma roda da fortuna Também Em detrimento De vários empilhados Numa ONG Em detrimento De vários Que não são adotados Existe um esquema Vamos dizer assim Que interessa Algumas pessoas Muita gente Eu acredito Que não se elegeria Se não fosse Por essa causa Muita gente Não teria Com certeza Então Virou Uma coisa Eleitoreira Cada Político Hoje em dia Proibindo Prometendo O seu hospital Público O seu castramóvel Que depois Não vira nada Virou Virou Uma roda Isso aí E a criatura Criminalizada E a criminação Tem culpa Dos animais Na rua Ela está Culpabilizada Deixa eu trazer Uns comentários Aqui do pessoal O pessoal Está participando Aqui O Evandro Falou assim Hoje assistindo A Rede Globo O programa Da Ana Maria Braga O Evandro Está sem nada Para fazer Assistindo Ana Maria Braga De manhã Ela adora Caçouro Ela gosta Daqui a pouco Ela vai dizer Eu estava No médico Ele vai dar Aquela miguelada Daqui a pouquinho Ele já responde Para a gente Me depara Com ela Com o cachorro No colo Todo o programa Ele viu o programa Inteiro Depois de fazer Propaganda De um produto Veterinário Na Globo Não é maus-trax Pois é Graças a Deus Porque a gente Precisa mostrar O lado bom Da criação Mais mesmo Acho que a Ana Maria Está certa A Ana Maria Compra Ela teve um Cassorro meu Ela teve uma Cadela minha Azita Ela comprou Ela pegou Ela está certa Ela está mostrando Cães de raça Bem criados Bem cuidados Sim E ela procura bem Ela comprou bem A choro dela Não vai parar na rua Aqui tem um ponto importante Que o Guilherme levantou E que eu faço muito Estou junto Com o Guilherme Aqui na questão A legislação Não pode ser um tiro Pela culatra Vai aumentar os custos Que de algumas raças A maldeia Já estão muito altas E uma possível busca Pelos criadores De fundos De que estavam Buscando preço Eu vou dar aqui O exemplo Do cigarro O cigarro Ficou Tão caro Tão caro Tão caro Que vale ao risco Ser ilegal E ir no Paraguai Importar O brasileiro Adora fazer Esse tipo de coisa Quer dizer Torna legal Mas impraticável Será que a legislação Eu fico vendo Que essa legislação Tem que ser mais Como acho que o Guilherme Falou No nível protetivo Para deixar Olha Vamos fazer uma legislação Para tentar deixar a coisa Como mais ou menos Como está Claro que cuidando Da questão Dos maus tratos Que Meu Já tem lei Não precisa Nossa Com a quantidade de leis Que a gente tem A gente tem que ser Melhor que a Suíça Mas a gente sabe Que nós estamos no Brasil Não temos nem Nem vacina Então Não pode ser um risco De buscar uma legislação E depois Ser um tiro Pela culata Eu já escrevi Dois projetos de leis Que viraram lei Em algum momento E você tem Não foi sobre os cães Infelizmente Você tem como Fazer uma previsão Na legislação De responsabilizar Na medida Do porte Da criação De modo Como existe Por exemplo Pequena e micro empresa Com custo bem inferior E as abrigações Acessórias Irem sendo crescentes Na medida em que A empresa Necessita e suporta Mais controle E contribuir melhor Para a sociedade Porque Imposto Gente É uma coisa Que a gente Não pode correr dele Nós temos É que cobrar Que ele nos dê retorno Mas o imposto Não é o mal O mal é não ter O retorno Que o governo Tem que dar Que o Estado Tem que dar A contrapartida Pelo imposto Certo Então acho Que dá Para trabalhar Assim Sem haver Essa majoração Mas teria Mais controle Deixa eu trazer A pergunta Só um pouquinho Deixa eu trazer A pergunta Do comentário Do Bob Que também Que é interessante As leis Deveriam ser feitas Com a participação De criadores Para que as mesmas Funcionem Muitas delas São feitas Por políticos Que não tem Uma noção Real do bem-estar Animal Como as leis Estão aí Bom Cara Isso aí A gente pode generalizar Para qualquer coisa O político Não sabe porra nenhuma Só sabe Que vai vir Na próxima eleição Isso é que sabe Fazer bem Mas Vocês acham Que os criadores Já estão sendo ouvidos Hoje em dia Ou não A gente começou Já a ter alguma voz Eu acho que sim Eduardo Eu acho que sim Temos aí No âmbito federal Essa lei do Renzi Tem um Máximo Nakashima Quer dizer Tem algumas Algumas vertentes Alguns políticos Que estão sim Olhando para a questão Da criação E da criação Responsável Eu acredito Que Essa questão Ela vem crescendo Vamos ter Talvez aí Durante esse ano Algumas novidades Nesse sentido Porque existem Grupos Trabalhando Para fazer Com que isso Evolua E para chegar Na realidade De uma regulamentação Além da Questão da garantia De ter Uma tranquilidade Jurídica Para que A criação Ela possa Existir Com tranquilidade Chegar A regulamentação Porque o problema Hoje também E aí Não existindo Uma regulamentação Não existindo A lei Não existindo Nada O que é que Tem hoje Muita gente Que não é informada Ou muita gente Que tem Má intenção Chega Por exemplo Tira uma Aninhada Na sua Residência Chega Naquelas Páginas Tipo LX E coloca De todo jeito Aquilo ali Enquanto O criador Responsável Ele tem Um controle Maior E um gasto Maior Para ter Uma criação Realmente Correta Ética E que O retorno Financeiro Disso Seja Praticamente Para A manutenção Da criação Porque o custo É alto Tem um outro Lado Que Cria de qualquer jeito Não tem custo Nenhum E bota um preço Lá embaixo Para vender Então O cliente Final Que aí É o problema Quando ele Não conhece E sabe Que não tem Nenhuma Regulamentação Que ele possa Estar infringindo Ele chega E vale Tem um cachorro Aqui Que custa 3 mil E tem outro Aqui Que custa 300 Tá Eu vou criar Em casa Eu vou buscar Aquele que custa 300 Mas por que Não tem nada Então Posso falar Uma coisa Que eu acho Importante Para mudar Uma coisa chata Que eu acho Chaterrimo Assim Que eu nunca Me atentei Mas que é verdade A gente precisa De gente na política Da gente Porque quem está Fazendo as leis Uma boa parte Lá aí Do protetorado Uma boa parte De gente Bem Descerebrada Fazendo lei Inclusive Influenciando Na nossa vida Na criação É o que ele falou A pessoa aí Da plateia Falou que Tem muita lei Que pelo amor de Deus Que está sendo feita Principalmente Contra a criação Mas Mas essas pessoas Que estão fazendo Essas leis Elas estão sendo eleitas Por quem Não se interessa Pela criação E E é contra Inclusive Muitos Então se a gente Não tiver Gente nossa Ali Se a gente Não aprender A Encampar Esse lado Político E não começar A eleger Gente Que vai olhar Pela gente Nas leis É complicado Também Se a gente Não tiver Representatividade A gente Não tem Cada um Por si O criador Tem que cuidar Dos filhotes Tem muito trabalho Para fazer Não tem tempo A perder Então se preocupa Com isso Mas eu acho Que se a gente Preocupar Fazendo um gancho Aqui Mas eu acho Que o primeiro passo É primeiro ir lá Conversar com quem Está lá Primeiro Eu digo pelo exemplo Que a gente tem Aqui em Floripa Também O exemplo Aqui do Seu Wanderlei Que presidente Do Cânion Foi exemplar Para o Brasil inteiro Então pegar O pé Da cidade Não fiz atão Mas a gente Tem que fazer isso Eu sei Que teve Outras iniciativas Mas essa eu comprei De perto Ele foi lá Tentou falar Com a vereadora Na época Não teve sucesso Bom Quem é o inimigo Político da vereadora É fulano Vamos conversar Com fulano E começou A se articular Disso Então quer dizer É levantar a bunda Porque ali Querendo ou não Eles estão ali Para nos ouvir Levantar a bunda De alguma forma Ou eleger Ou correr atrás De quem já está Mas a gente Precisa fazer isso O Belota Explica melhor Que eu Não O que eu vejo aí Olha só O que aconteceu Com a gente Nós tínhamos Uma situação Em que Como o Eduardo Colocou Não precisava Nem de legislação Estava pacificado De repente Vem essa ideologia Tirando todo mundo Da zona de conforto E a gente Meio que levou Um susto Todos nós Assustamos A primeira reação Isso é da física É uma reação Com força igual E contrária A gente vai Para o embate Tá E nós fizemos isso Fomos querer convencer Quem está Já com Antólios Me perdoem a palavra Mas Já está Já está Já está Enfiado Dentro da ideologia De um jeito Que não adianta Certo E nós vamos tentar Convencer eles Que não adianta Agora nós estamos Acordando Para que isso Não adianta Estamos começando A construir Um trabalho De gabinetes Um trabalho De construção De uma verdadeira imagem Mostrando a verdadeira imagem Da criação responsável Certo E trabalhando Nos gabinetes Para a gente Finalmente Ser ouvido Como você falou E nós estamos Sim começando A ser ouvidos Né E o parlamentar Que for comprometido Com o interesse público Né E com o bem-estar Do animal Né E da sociedade As demandas Da sociedade Não vai aderir A essa ideologia Abolicionista Ele vai Na verdade Proteger a criação Porque a criação Traz muitos Benefícios Primeiro O cão de raça Ou o gato Ou a ave O animal pet Tá Ele é Uma demanda Da sociedade Nós temos Quase 200 milhões De animais pet No país Se a gente pegar Todas as espécies Cães Gatos Peixes Pequenos Roedores Aves Vai dar 200 milhões Não sei Olha Se pegar peixe Vai pra mais de um bilhão Porque cada aquário Ali tem um montão Então É uma demanda Da sociedade Qualquer parlamentar sério Que esteja pensando Em atender Ao que a sociedade Quer O bem-estar do animal E o interesse público Não adere A essa ideologia Abolicionista Que é absurda Sem contar Todo o mercado Que envolve O Lu Ele quer colo É Desse tamanho Quer colo Se a gente for falar De mercado Faturamento O número de empregos Que se gera O setor pet Ele emprega mais Que o setor mobilista E gera mais Renda Certo Mas PIB Tem um PIB maior Do que da linha branca E continua crescendo Geladeira Fogão Isso aí são dados Que estão no Ministério da Agricultura Na Câmara Setorial Pet Pra quem quiser ver E continua crescendo Mesmo com o Covid Ele continua crescendo E cresceu bastante Olha É o mercado Que mais cresce No mundo E o Brasil É o segundo maior Mercado do mundo Também está lá Na Câmara Pet Pra quem quiser ver É dado com fonte Gente Não é chute não Eu não estou fazendo Que nem o Lula fazia Que dizer que tinha 50 milhões de crianças Abandonadas na rua No Brasil Não Eu estou falando com fonte E os criadores Sendo desprezados As pessoas Assim Não Não vendo O Brasil Pelo amor de Deus Os empregos Os dados de 2018 São de 140 milhões De animais Pessoal A gente está conversando aqui Mas a gente conversou Mais ou menos aí Do histórico Do atual cenário Vamos falar então A questão Dos itens Né Que a gente imagina Que uma legislação Chegamos no conselho Que a gente precisa ter Alguma legislação Pra tratar aí Os animais Eu sei que cada assunto É tópico Pra uma live inteira Né Mas vamos tentar Botar aí os prós e contras E tal Com relação A 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 ele estaria no momento seguinte? Como é que vocês veem a questão da microspagem? Eu vou começar com a Lu, porque acho que o Belota já deu uma pincelada e o Guilherme acho que também já falou um pouquinho disso. Lu, microspagem, a tua visão é fundamental ter já numa legislação? Eu acho que é fundamental, é fundamental para a gente, inclusive, conseguir saber tudo que a gente tem, né? Tanto nos animais de raça, de criação, como nos sem raça. Talvez no sem raça pudesse começar de um marco zero, pelo menos os animais que transitam, que são adotados ou que são recebidos em zoonoses, para a gente começar a ter um histórico e começar a ter um controle e mesmo proteger do abandono e tal. E os de criador também, que é muito mais fácil, o criador realmente, ele cuida do animal, ele é capaz de microchipar. Não sei se seria execuível na proteção, nos animais já que já estão muito empilhados ali, que não, que talvez não tenha um futuro, né? Entre aspas, falando, mas eu acredito que mesmo na proteção, 100%, assim, dos que se movimentam deveriam ser microchipados, inclusive com região. A gente tem um problema de leishmaniose nacional hoje em dia, que ele veio, ele adveio da adoção de animais que são retirados de periferias, por exemplo, né? E percorrem distâncias longas, né? Da onde estavam, e está se tornando um problema nacional. E a leishmaniose, ela vem dos cães sem raça. Ela não é, embora ela possa pegar, né? Nos cães de raça, não tem, ela pode acontecer em qualquer lugar, ela está se espalhando e tornando um problema nacional devido a essa adoção desenfreada, sem exame, sem nada. Então, é um problema de saúde pública. E o microchip iria ajudar muito, em muitos controles, de muita coisa. Eu sou a favor. Você veja bem, Eduardo, antes da da Covid-19, ou no começo da Covid-19, houve um boom de adoção de cães. Aí, recentemente, os dados indicam que houve um abandono de cães. Um boom. Um boom também. Outro boom. É. Cadê a identificação de quem abandonou? Não se sabe. Os abrigos, nem sequer, alguns têm, mas uma grande parte deles não se preocupam em ter esse cadastro, em ter essa identificação. Aí, pega o animal que foi abandonado na rua, volta. Alguns, talvez, em abrigos, em regiões menores, em municípios menores, onde existe um, dois ou três abrigos, eles consigam identificar que aquele animal saiu deles e foi para fulano de tal, e depois esse animal está na rua novamente. Mas, se você for puxar isso para o Brasil todo, você não tem um controle, você não tem um cadastro nacional, você não tem como responsabilizar aquelas pessoas que não deveriam nem ter adotado, porque adotaram sem a devida responsabilidade de manter esse animal sob sua guarda. E, por algum motivo, que depois ele estava desempregado, mas agora conseguiu emprego, simplesmente joga o animal na rua de novo, porque não tem uma lei que ele possa ser punido por isso, não tem uma legislação, ele sabe que não vai ser punido, não vai ter como ser identificado, e assim a coisa anda. Mas tá, mas assim, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, de novo, vamos tentar ser prático na questão de funcionar, né? Porque fazer lei, é, porque fazer a lei, beleza, o papel vai aceitar tudo, né? É, para fazer funcionar, porque microchipar, ok, né? Sei lá, o cara compra um container da China de microchip, microchip até a mãe, se quiser, é, mas e aí, né? Quer dizer, o microchip não é um, não é uma coisa que, que é bala de prata, não é bala de prata, é microchip, quer dizer, isso gera, o microchip que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, ele vai gerar um numerozinho, e aí? O que eu faço com isso? Cadastro na China. Vamos lá. Quem lê, quem lê esse microchip? Todo mundo vai precisar ler esse microchip? Então, essa é a provocação que eu faço para vocês, assim, tá bom, microchipar, ok, mas só isso? As clínicas veterinárias deveriam manter um registro, deveriam sempre passar um leitor em algum animal que chega, poderia facilitar tanto a vida, tanto, tanta coisa com a microchipagem e o uso dela, né? E realmente, se só tiver o número e não se utilizar, e talvez o poder público devesse também subsidiar, né? Nessa parte, assim, entrou na zoonose microchipado, e tudo mais. Vamos afastar em termos de custo-benefício? Qualquer plano, estratégia de combate, mesmo a superpopulação, natalidade, a microchipagem, a identificação, ia ajudar muito. Eu acho assim, se fizer a lei que obriga a microchipar toda a população de cães e gatos que estejam em ambiente sob responsabilidade de alguém, ambiente doméstico ou comercial, empresarial, tanto faz, certo? Eu acho que o criador não vai ter tanto problema, tá? Primeiro. Por quê? Porque se você olhar, o custo da microchipagem não é alto. E é uma vez na vida do animal. Nós já temos custos altíssimos com outras coisas que são, todo ano, são recorrentes, certo? Então, veja bem, para mim, para o criador não será tão problema. E o problema do abrigo, por exemplo, que já é carente, já tem dificuldade nos seus custos de ração e de vacina, tudo. O custo-benefício é tão pequeno que o Estado pode, sim, assumir isso. Por quê? Porque, primeiro, você precisa de um sistema mais ou menos, vou dar um exemplo assim, bem esdruxo, mas que cabe, tá? Sistema de veículos. É um sistema nacional, mas que ele é alimentado nos municípios. Nacional só para consulta. Quem alimenta é o município. Então, um sistema similar, só que em vez de carro, você vai cadastrar indivíduos, cães e gatos, você vai estar tendo um benefício tão grande de identificar isso e poder prevenir e responsabilizar quem abandona, por exemplo, que o custo é quase que irrisório. É a manutenção do sistema para fazer é mais caro, para manter não é tão caro, certo? E um microchip por animal por vida, que é microchip, gente, é 15 reais. Tá? É 15 reais. Ou menos, porque se for na grande escala, é menos, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de abandono de animais, a gente está falando de meio ambiente equilibrado. E a espécie invasora que mais dá problema não é o javali, é o cão e o gato. O gato feral, aqui na minha região, tem muito. Eu procurei um parlamentar agora para ver se eu consigo fazer uma parceria com o Estado, para fazer uma estratégia de captura aqui, castração e soltura. Depois eles vão morrer, certo? Mas não vão ficar se multiplicando. Por quê? Porque eles acabam com a ave fauna. Há cerca de um... Deve ter uns 15 anos isso, não sei, 10, 15 anos, a Austrália teve que eliminar, capturar e eliminar dois milhões de gatos. O mundo inteiro, o Greenpeace, fez o escarcel, mas eles tiveram que fazer isso. A ave fauna da Austrália é linda. Quem não conhece a calopsita, o periquito australiano, enfim, a catatua. Então, veja bem, os gatos estavam acabando com eles porque comiam os filhotes e às vezes a fêmea chocando no ninho. Certo? Então, assim, o custo-benefício é, para mim, irrisório. O benefício é enorme e nós estamos falando de meio ambiente. Saúde pública. Quem transmite mais zoonose do que cão e gato? Acho que só pombo vai estar no mesmo nível. Diz que morcego também está punk, né? Diz que tem umas doenças que morcego aí que dá uns trabalhos grandes, né? Mas cão e gato é o mais fácil de controlar, gente. Mais próximo, né? Cão e gato é o mais próximo. Embora o morcego esteja próximo dos equipes. Deixa eu ir para o... Deixa eu fazer uma questão que foi debatida em um grupo e DNA. Porque a questão é o seguinte, beleza, microchip, o custo do microchip aí é um bom microchip uns 15 pilas. Se comprar, o volume talvez baixe um pouquinho, mas o que é caro é a aplicação, né? A mão de obra que é caro para aplicar. Mas, de uma forma geral, o microchip aí é um bom microchip para 15 pilas. Aquele que não navega, né? Diz que não navega, não põe nas costas e vai parar no rabo, aquela coisa toda. E a questão de DNA, vocês acham que tem que vincular o DNA, teria que fazer o DNA para a turma ou isso aí já é um luxo que o custo não compensa o benefício? DNA para quem? Para os cães e gatos. Mas todos ou os de raça? Todos. Não, todos não, mas os de raça para moralizar o pedigree, vamos dizer assim, para coibir esse tipo de criação que o pessoal fica comprando pedigree, tirando pedigree da gaveta, inventando pedigree, seria interessante ter o DNA dos pais, de quem vai criar, você quer procriar seu cachorro, você é criador, vai procriar, você tira o DNA desses dois, do casal que você vai procriar e fica com ele. Você vai vender os filhotes dele. no futuro, quem comprar esse filhote, se for reproduzir, vai fazer o DNA, o DNA tem que bater com o dos pais, formaria uma rede. Eu acho que seria uma forma de moralizar o pedigree que as pessoas tanto desmoralizam. Mas tu acha que isso tem que estar numa legislação feita por políticos para fazer a coisa ou isso o mercado resolve? Acho que legislação não, mas poderia ser uma coisa interessante dos clubes, dos quênios. Acho que legislação não também. Não precisaria estar na lei, mas seria uma coisa interessante. Eu concordo com a Luciana e eu acho que não precisa estar em lei não. Eu acho que se a gente, a gente que eu falo, a sociedade, a sociedade, o consumidor do cão de raça inclusive começa a exigir, o canil vai ter interesse em fazer para agregar valor ao seu canil. Eu, por exemplo, faço sem problema nenhum. Por quê? Porque eu vou estar agregando valor, credibilidade, confiabilidade, eu vou estar demonstrando compromisso com a criação séria, com o bem-estar do animal. Então eu acho que pode ser, isso a gente podia, deveria, partir de iniciativa do próprio criador. Ainda com relação com o microchip aí, o Belota falou de um cadastro nacional. Ok. E como paga essa conta? Porque querendo ou não, sabe que quando é falar governo, nós estamos falando sempre de milhões. Embora qualquer estagiário possa fazer, nós estamos fazendo, nós estamos falando sempre de milhões. você acha que o governo tem interesse? E de onde é que viria essa velha? Porque eu acho que o político não vai, o político e os funcionários lá de alto escalão não vão deixar, meu aumento de salário tem que vir, meu luxinho aqui tem que vir. Não vão, já demonstraram aí com quase 400 mil pessoas que eles não arregam o valor deles de nada desse motivo que se explodam no mundo. Então, como é que paga essa conta? Mas isso é tudo na sociedade. Na realidade, Eduardo, hoje o que tem de projetos de lei tramitando, ele manda a conta para o criador e para o particular que adquire o animal. Então, se você verificar o que tem em tramitação, quer fazer a exigência da microchipagem, mas joga a conta totalmente na responsabilidade do criador e para quem ele vende o animal. Na área de adoção, joga a responsabilidade para quem adota, mas o que eu vejo é que não joga também a responsabilidade para quem abriga. Então, o custo e nem o custo para o Estado. Então, esse é o modelo que... Não, mas isso você está falando do microchip, né, Guilherme? Você está falando do microchip. Ok, mas eu digo, o microchip sozinho é o que a gente tem hoje há 20 anos, não serve para muita coisa. Entendeu? Sim. A não ser os criadores e tal, que tem esse controle, mas o resto, o microchip não serve para muita coisa. Eu acho que 90% dos veterinários não tem leitor, eu acho que 100% dos hotéis, creches, não tem leitor, 100% dos banhos e tosas não tem leitor. Então, quer dizer... Mas aí tem... Hoje não existe, hoje não existe a obrigação, está certo? Não existe a obrigação e nem a parte do Estado em realmente gerir isso tudo. A partir do momento que isso... Aí a gente vai precisar... Isso, a gente vai precisar montar um banco de dados e fazer a gestão dele. nisso. Claro, claro. O registro nacional... Sim, o registro nacional e aí entra a parte do Estado nesse processo todo. Olha, na realidade... Facilitaria fazer políticas públicas para os cães. Com certeza, aí tem que facilitar muito a gente na estratégia para esse controle. Olha só, o cadastro é política pública. Tá? Agora, o que eu vejo? O custo-benefício é irrisório. mas se o governo... Porque isso aí é para tudo. Só fazem quando tem vontade política. E nem sempre o mais interessante para a sociedade, o mais necessário no momento, a maior demanda é a atendida. Basta olhar para a saúde e educação. É aplicado. No Brasil, no país. Certo? Basta olhar para o que é nossa saúde e educação no país, tá? Mas vamos colocar uma continha básica. Vamos contar que cães e gatos em lares... Eu estou chutando o número, tá, Braga? Porque eu não estou com acesso aos dados lá da Câmara PET. Mas vamos colocar que sejam somados 60 milhões de animais. Não. 54 milhões de cães... Só cães e 54 milhões. Gatos... E 24 milhões de gatos. Então, veja bem, dá quase 80 milhões, correto? 80 milhões. 80 milhões. Se você pegar e cobrar 10 reais no cadastramento de cada pessoa, certo? Você tem 800 milhões. Eu acho que já banca o custo. Então... Você está... Você está bom assim. É irrisório. Hashtag do corte da live. Belota propõe imposto para a Cândido. Não, não estou falando isso. Você está falando que o custo é irrisório. que qualquer governante sério, diante dos benefícios, num custo desse, vai... Eu vou fazer o banco. O custo do benefício seria produtivo. é irrisório. É irrisório. É irrisório. Nós estamos falando de quê? De software, certo? Que a gente tem aí as empresas públicas que fazem, certo, né? Essas coisas todas. E... Aliás, você pode até fazer um clone. Você pega o sistema do Detran e só adapta. Já está pronto o sistema. Só adapta. só que o que que acontece? O carro, ele vai produzir. Só isso. Tem que fazer essa adaptação. Vai ter filhote. Vontade política. É vontade política, só o que falta. Porque nem dinheiro. Porque se for num país como o nosso, como o nosso, você falar em custo de microchip, essas coisas, para o criador, para o particular, você pode manter o custo para o criador. eu não vejo isso. Mas, por exemplo, para a proteção, eu acho que as zoonoses podem implantar. E a leitura é responsabilidade das zoonoses. Porque ela vai... Para que que isso vai servir principalmente? O cão que está em maus tratos chegou na delegacia, ó, vamos fazer a leitura nas delegacias, nas zoonoses, certo? Ah, o cão que está em abandono foi localizado, agora sim, a zoonose faz a leitura e fala, pô, esse cara aqui, ó, foi quem abandonou. Não precisa estar lendo no veterinário, o veterinário pode ler para ver as informações do cão por interesse dele. E aí ele vai agregar valor à clínica dele. Mas, assim, o principal com política pública é zoonoses delegacias. Mas, assim, o custo é uma vez só, né? Tu não quer fazer que nem o IPVA pagar uma vez por ano, né? Não. Não precisa, não. Apesar de que em países da Europa, tem países que cobram. Mas acho que é uma vez só. É imposto sobre propriedade do animal, uma coisa assim. É, mas lá, o problema é que lá volta o dinheiro, né, né, Braga? O dinheiro lá costuma... Vai e vai volta. Rapaz, nos Estados Unidos tem um processo lá. Todos os cães têm DNA, né? E a polícia local, ela faz uma fiscalização na rua quando encontra as fezes do animal na rua e o proprietário não recolheu. Eles pegam um pedacinho daquelas fezes, faz o teste DNA e identifica quem é o proprietário. E multa. Que também é receita para bancar o sistema. e a multa é pesada. Então, isso seria o ideal, né? Seria show. Pessoal, vocês estão gostando aí do bate-papo? Então, assim, como vocês já sabem, a gente tem aí os nossos membros, tá? Então, membros do canal aí nos ajudam aí a fazer, a comprar essas ferramentas, a comprar ferramentas que a gente faz bastante coisa aí, né? Tem os carros, para quem não viu, amanhã a gente vai fazer Kahoot, então amanhã vai ter quiz, aí vai ter prêmios. Se você quiser também a sua marca aqui com a gente, né? Então, assine aí, se você está no Facebook, corre para o YouTube, tem ali embaixo, seja membro, a partir de 2,99, gente, então 2,99 é nada. Então, assim, se você quer apoiar também a divulgação da criação séria, com um papo com essas feras aqui que estão hoje, a gente sempre procura trazer, sempre convidados de peso aí para falar sobre os vários variados temas, a gente está fazendo três lives por semana, três lives por semana, agora a gente começou com as lives de gatos, sempre o assunto de sinalferia na sexta-feira, e uma raça no sábado. Então, nos apoie, né? Se você assinar numa semana, seu nome já vai estar aqui na semana seguinte. Tá? Então, a gente tem só esse tempinho aí para ajustar as coisas, o YouTube não facilita a nossa vida aí para localizar vocês. então, se puderem, quiserem, desejarem, ali ó, seja membro, clica ali, escolhe o planinho, se escolher o plano melhor do grupo, ou bis, entre em contato com a gente para botar a sua foto aqui, colar a sua marca aqui com a gente. Tá bom? Consegui, consegui passar o recado para vocês, agora deixa eu voltar aqui. a gente vê muita, muita legislação meio que proibindo o criador de área urbana, Às vezes, não precisa nem de uma legislação, basta o plano diretor da cidade complicar a vida do criador e joga ele para a área rural. Vocês acham que é necessário mesmo ou isso não devia constar, isso devia ser muito mais regionalizado? Como é que vocês veem essa questão do local para a criação? É proibir a criação, né, Eduardo? Proibir a criação. Tem uma, tem uma, uma lei, acho que em Santa Catarina, em alguns municípios, que proíbe a criação de animais domésticos dentro da área urbana. Só que dentro da área urbana, no seu perímetro, você tem sítios, você tem chacras, você tem, né, casas com terrenos. Em alguns municípios casas com quintal grande. Então, tem pessoas também da agricultura familiar que moram nessas redondezas que fazem da criação uma parte da sua renda, da sua família. Ou então, lá em Santa Catarina tem uma lei que diz o seguinte, você não pode criar galinha, coelho, pato, papagaio, não criar nada. E nem pode pegar um animal desse, um pato, um ganso, uma galinha para ir levar em uma feira no mercado público, porque eles estão proibindo a questão de comercialização em área pública de qualquer animal. E aí, tolhendo, até mesmo da parte dessa agricultura familiar, a possibilidade de renda. Então, hoje, você criar uma galinha em determinados municípios de Santa Catarina é proibido. Curitiba, Guilherme, porque não lembro aqui de Santa Catarina. Curitiba. É, é proximal, proximal a cidade. Também, é a cidade proximal. É terra de um amigo dele. Santa Catarina também. É. Bom, então, chega a esse absurdo. Eu acho que a questão de criar animais, vamos considerar só a questão do cão na área urbana, tem um sentido na questão de que quantidade você quer criar dentro do seu apartamento, por exemplo, ou dentro da sua residência. É um animal de porte pequeno, é um animal de porte médio, de porte grande? Então, a questão não é proibir, mas a questão é regulamentar essa possibilidade dentro de critérios que considerem o bem-estar animal. Então, para não se ter esse trabalho, se prefere cortar logo pela raiz e dizer que você não pode fazer aquela criação naquela área urbana. Aí vem a questão de zoonoses e tal, mas se tivesse uma questão, uma situação regulamentada, eu acho que seria possível com muita tranquilidade. Aqui tem alguns municípios que determinam, por exemplo, você pode criar até 14 cães, outros determinam que 10 cães, outros determinam 17. Então, tem dentro da... Vou pegar teu gancho. Olha só, isso aí, eu estou lembrando até do meu amigo Flávio Sili, mas olha só, o que acontece aí? É que no Brasil, quando se quer implantar uma ideologia que geralmente vem importada, inclusive querendo dificultar as nossas atividades empresariais, o nosso agronegócio, para que nós não concorramos, não vamos concorrer com eles lá fora, entendeu? Porque quando o brasileiro se mete a fazer as coisas, ele faz bem feito, ele concorre, ele é batalhador, entendeu? Certo? Então, o que acontece? As pessoas distorcem conceitos. Então, por exemplo, o que eles fizeram aqui no Brasil com o uso sustentável do recurso natural? No mundo inteiro, o uso sustentável do recurso natural é você utilizar o recurso natural com critério, com cuidado, de modo a estar preservando e conservando para que as populações futuras tenham o mesmo direito de uso, tenham a mesma possibilidade. No Brasil, no Brasil, é exatamente, virou não uso. O uso sustentável, todo mundo fala em sustentabilidade, sustentabilidade, da boca para fora, porque o conceito é deixe intocado, deixe intocável, certo? Então, na verdade, quando se trata de atividade empresarial, a Constituição protege a atividade empresarial, iniciativa empresarial, perdão, certo? Quando se trata de questão ambiental, licenciamento ambiental, essas coisas, você não tem que falar e não pode fazer, você tem que falar o seguinte, como você vai fazer? Você pode, mas eu vou te dizer como, vou te estabelecer os seus limites, certo? Então, veja bem, a criação de animais domésticos, que é o nosso assunto aqui, ela impacta muito pouco no ambiente, vai ter o barulho, mas isso é uma coisa que você pode colocar, por exemplo, que você vai ter que criar com determinados cuidados para minimizar esse barulho, ela deixa pouquíssimos resíduos, e aí você tem que estabelecer como é que vai ser o descarte desses resíduos, né? Então, você cria normas regulamentando como é que tem que ser a criação e permite. Isso é assim no mundo inteiro. Só no Brasil se parte para a proibição e por conta de ideologias importadas desse mundo inteiro que cria livremente. você veja só um detalhe para concluir, Eduardo, tem um projeto de lei 4.969 de 2019, acho que é no Senado Federal, para segurar o direito da criação de animais domésticos em condomínio. A gente chega a esse absurdo. Tem que ter uma lei para você ter o direito de criar o seu animal dentro do seu apartamento. Eu não sei se seria necessário. Hoje não. Hoje é desnecessário porque... Mas já foi. E essa é de 2019. Hoje a jurisprudência já se firmou, viu, Guilherme? É no sentido de que em proteção à dignidade da pessoa humana, inclusive, né? Dentro do seu apartamento. Respeito ao seu direito. Exatamente. Você tem o direito de criar e não pode ser proibido. Aqui tem alguns condomínios. Aqui tem alguns condomínios o seguinte. Você pode criar dentro do seu apartamento, ok. Mas, para você sair com o animal na rua, tem um carrinho especial lá, feito um carrinho de supermercado. E você não pode colocar o animal na área comum no chão. Você tem que colocar, trazer ele na mão dentro do elevador, colocar dentro do carrinho, ir até a portaria, colocar ele do lado de fora no chão para poder você sair. Rapaz, isso está mudando tanto que daqui a pouco a gente que vai ter que ir no carrinho e o cachorro vai no chão. Então, assim, não se preocupe que isso aí vai mudar. Assim, deixa eu fazer uma pergunta com relação à parte burocrática. Nós também, no Brasil, como o Belota falou, quando a gente quer fazer, a gente faz bem, bem. a parte burocrática. Vamos abrir um canil. Vou regulamentar o meu canil. Detalhe. Então, como é que vocês acham que uma legislação tem que tratar para que essa burocracia brasileira, tão famosa pelo mundo afora, seja de forma, seja feita de forma eficiente? Como é que vocês deixam um bom caminho para se regulamentar de forma rápida e que uma legislação tem que contemplar? O rápido vai depender do político, mas, assim, para regulamentar bem, eu entendo que é o seguinte, até pegando o gancho do que o Braga falou antes, você tem que fazer uma norma regulamentar classificando pequeno, médio, grande, criador e dando um tratamento diferenciado para cada um. por exemplo, o grande criador, exatamente, o grande criador pode ser até que seja proibido em determinados tipos de imóveis, não digo na área urbana, porque, como ele falou, pode ter uma chácara na área urbana, pode ter um terreno de 1.500, 2.000, 5.000 metros quadrados, por exemplo, que já é um pequeno sítio numa área urbana, certo? Mas, assim, classificando a criação e dando a cada um obrigações acessórias compatíveis com a complexidade da sua criação e com a necessidade da sua criação. Então, eu entendo que assim você faz. E outra, pensando, tá? Veja bem, o que eu diria que tem que se pensar? Você vai pensar só no direito de criar? Porque esse é o nosso erro, tá? Nós não podemos pensar só no direito de criar. Nós temos que pensar numa criação que respeite o nosso direito de criar, mas respeite bens jurídicos protegidos da sociedade como saúde pública, meio ambiente equilibrado, bem-estar animal, interesse da sociedade como, por exemplo, as demandas da sociedade, por exemplo, a sociedade demanda o cão de raça. Então, tem que garantir que ela possa ter o cão de raça sem inviabilizar. Porque se você cria muitas obrigações, você cai naquela pergunta, se eu não me engano, do Guilherme, que você acaba encarecendo tanto que torna meio que proibitivo para uma camada da sociedade e aí o criador de fundo de quintal, inclusive na ilegalidade, vai prosperar. Entendeu? Então, é por aí, eu acho, o caminho. ainda tem a questão de responsável técnico, né, para a camisa e por aí vai. Veterinário, eu acho que nem precisa. É, mas a intenção é que se colocasse, né, eu acho assim que, como o Belota falou, tem criadores comerciais de grande porte, tem um criador comercial de pequeno porte e tem também aquele criador doméstico, aquele criador amador. Então, para que a coisa funcione, eu acho que teria sim que fazer essa distinção, né, para realmente ter a questão de uma regulamentação e da questão da responsabilidade de impostos e tal nessa proporção. Sabe o que que eu acho que tinha que ser uma regulamentação, cara? Sei lá, no site da prefeitura você vai lá, né, você vai fazer o seu CNPJ, né, que eu acho que é uma coisa relativamente rápida o cadastro do CNPJ. Eu pelo menos acredito que, pelo menos toda vez que eu tive contato, né, que eu tive que fazer, o CNPJ é uma coisa que tem que se, nesse ponto, elogiar, porque me parece que é uma coisa muito rápida de fazer. O resto é que complica. Mas tinha que ter um sitezinho na prefeitura, você botar o CNPJ lá, botar o CNPJ que você quer e ia aparecer, ó, você tem que ir, é, o seu endereço, enfim, né, aquela coisa toda, e você tem que dizer, ó, essa aqui são as vezes que tem que cumprir, tá? Eu aceito, aceito, pronto. Cara, tá lamentado, entendeu? E ali, porque no Brasil, pra tudo, né, o empresário é o bandido. O empresário, o empreendedor é sempre caracterizado como alguém que vai passar perna, que vai explorar, que sempre é alguém mau, né, até um pouco dessa ideologia histórica que nós temos aí, né, E é tanto controle pra cobrar imposto, né? Pra cobrar imposto, corrupção, é, então assim, você dificulta pra poder facilitar, né, então assim, eu gosto muito da MP, da liberdade econômica, né, então assim, eu parto do pressuposto de que eu sou honesto e tô fazendo a coisa certa, e eu informo o órgão público de uma maneira rápida e eficiente, dizendo, olha, estou operando nesse segmento, fazendo isso, e eu me comprometo a cumprir as regras estabelecidas que foram listadas pra mim. Ok, a partir daí, é o Estado que tem que vir aqui me fiscalizar quando ele puder, senão eu fico parado, esperando a coisa acontecer, e eu não posso andar, e o meu dinheiro vai embora, e tal, e pá, 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 pá. Então assim, a minha forma de ver, a legislação, tinha que ser, preencher um, um, dois, três formuláriozinho, dizendo, eu aceito, eu aceito, eu sou um criador, tô criando, posso dizer, as raças, enfim, aí são questões, mas tem que ser algo, que seja que, pô, Europa e os Estados Unidos fazem muito isso, os tais formem isso, F1, F2, F3, enfim, né, pô, você se cadastra ali rapidinho, tá, 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 sou criador, já gera o seu número de inscrição municipal embaixo, acabou, a partir daí, o Estado que vem me fiscalizar, a partir daí, eu estou aberto à fiscalização, né, e eu sei que eu posso ser fiscalizado a qualquer momento, dentro da, 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 da direção, isso que eu imagino como um mundo ideal, e eu não tô falando nem de uma coisa assim, que exige grandes investimentos, é, financeiros, enfim, né, com relação a isso. Luto, tá tão quietinha, vamos falar de responsável técnico, já que tá tão quietinha, é, tu acha que é necessário ter um RT, ou alguma outra forma, deixa eu jogar a polêmica pra cima da veterinária, né, então, você acha que é necessário um RT, um responsável técnico, ou um veterinário responsável seria mais adequado? Eu acho que não é necessário um RT, o que é necessário é que o criador leve o seu animal no veterinário quando ele precisar, né, e leve no veterinário que, melhor lhe atender, na especialidade que for o caso, eu acho que um RT não, não seria necessário, não. E hoje, na tua visão, hoje, ela é necessária, quer dizer, hoje o criador preparado regularizado, ele precisa do RT ou não? Eu acho que não. Eu acho que oneraria, eu acho que o RT, não seria o veterinário que faria tudo naquela propriedade, né, entende? Então, eu acho que não, eu acho que o que precisa é que o criador leve o cachorro no veterinário quando o cachorro precisar, isso sim, mas ter um RT lá de plantão, não, não acho necessário. Alguém quer crescer? Eduardo, Eduardo, você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você tem um canil com um plantel de de dez animais, dois machos e oito fêmeas, né, dessas oito fêmeas, quatro fazem reprodução no ano, quatro no outro ano, né, considerando a questão de um se o sim, outro não, né, aí vem uma lei dizendo que não, não existe essa obrigatoriedade, mas a gente tá comentando que você tem que ter um RT, aí qual é o custo? R$ 1.400,00. Cara, é melhor fechar as portas. R$ 1.400,00 mensais, né? É, mensal, mensal, é isso que eu tô dizendo. E não é culpa do veterinário, não, porque eu acho que o valor tá justo pro veterinário. O problema que já tem é desnecessário. Se souberem, se souberem que o veterinário cobrou menos, ele vai terminar sendo punido. Essa é a realidade. Então, não tem como. Não tem como. A jurisprudência já se firmou que o RT pode ser cobrado se o estabelecimento, seja ele pet shop, o que for, prestar serviços veterinários. Então, por exemplo, eu tenho um pet shop e nesse pet shop eu tenho um consultório veterinário onde atende a veterinária. Então, eu preciso de RT. Certo? Mas se eu não tiver, não preciso de RT. Posso ter banhitosa, posso ter tudo, não preciso. Então, a justiça fixou esse entendimento no momento é esse que tá prevalecendo. Inclusive pelo STJ. Entendeu? E com relação à educação, gente. Porque a gente sabe que a educação de fato muda as coisas. querendo ou não, a gente acaba sofrendo um pouco porque a gente não educou o pessoal lá atrás. E foi educado por outra filosofia. Ou está sendo educado por outra filosofia. Vocês acham que isso tem que estar em legislação ou cabe a nós, criadores, nos organizarmos melhor para educar sobre a conscientização dos maus tratos, sobre o nosso trabalho também? É uma responsabilidade de todo mundo. Se pudesse ser sem a legislação, seria ótimo. Se todos assumissem um compromisso de fazer isso, por exemplo, dentro da minha atividade, a gente busca essa conscientização. E principalmente, eu verifico muito a situação de criadores que estão iniciando e que não tem um direcionamento correto para fazer uma criação responsável. Às vezes, ele até busca, mas ele não encontra. Porque não tem... Você faz aqui alguma coisa, a outra entidade faz outra, a outra entidade faz outra, mas não tem uma... vamos dizer assim, uma situação que compreenda e que atenda à necessidade da sociedade. ou então, você tem hoje criadores, às vezes, que podem até praticar maus tratos porque ele não tem nenhum ensinamento inicial para ser um criador, para manejar aquela criação. Ele simplesmente iniciou daquela forma, não existe uma fiscalização nenhuma e ele vai seguindo. A gente tem que trazer esse criador para uma... dentro da educação, mostrar ele quais são os caminhos corretos para que ele realmente seja um criador responsável e consiga desenvolver bem a sua criação. Eu, no caso, como criador, Eduardo, já tenho atendido muita gente, agora diminuiu nos últimos tempos, por sinal, mas no ano passado, por exemplo, atendi muita gente que tinha comprado filhote de outra pessoa e que se via em um apuro ali com o filhote e não sabia o que fazer e procurava o criador, não encontrava o retorno e aí, como eu estava nos grupos de WhatsApp e comentava, me chamavam no privado e eu dava orientação. Então, acho assim, esse criador, esse tipo de criador, na verdade, está dando um tiro no PECA, sabe? É como a questão do DNA, vai agregar valor à sua criação, vai te dar credibilidade, vai te dar legitimidade junto ao seu mercado. Então, eu acho que é a obrigação de cada um, inclusive do protetor, porque eu vou chamar a atenção para um detalhe, que vai gerar ainda muita polêmica, mas, mesmo que estão sendo adotados, entre aspas, certo? Há casos em que você consegue aplicar, talvez, a legislação do consumidor. Por quê? Porque tem casos em que você adota, mas, em contrapartida, você tem que contribuir lá, fazer uma doação, fazer um, sabe? Aí, se você trabalhar em cima dos conceitos da relação de consumo, você pode enquadrar o protetor como fornecedor. Isso aí eu estou falando assim como possibilidade, não estou falando que vai ser regra. mas existe essa possibilidade. Você tem que fornecer um manual, né? Segundo o Código do Consumidor, você tem que fornecer um manual. Nesse manual que você deveria fornecer quando vende um cão seu, aquele manual do básico, né? Pode contender um pouco da educação também, né? Se todo o Código fornecer o seu manual certinho, para ali ele já pode passar um pouco de alguma cita de educação. mas eu digo até a educação de conscientização, né, Lu? Porque assim, você costuma falar bastante aí com as novas turmas de veterinários e tal, que já veem com algumas filosofias já trazidas de fora, né, que não tem contrapartida, né? Quer dizer, isso só começa a mudar quando uma turma ou outra consegue ir num criador que cria direitinho e aí os caras já começam a dizer não, peraí, não é isso tudo que me falaram, né? Mas isso também é... Quanto aos veterinários, né? Porque os veterinários, as novas turmas que se formam, elas estão realmente perdendo o gosto, né? Pelo cão de raça, pela sinofilia, essas novas turmas. Tem uma grande parte que, incrivelmente, de veterinários que não é para a vida da criação. Acredite se quiser, né? Mas agora a zootecnia acabou de pleitear que se separe, né? Que tenham várias que hoje em dia a medicina veterinária pode exercer a zootecnia, né? Mas a zootecnia está pleiteando que uma série de ações que só poderão ser feitas, né? Por zootecnistas e ele está pleiteando a criação que parte dos veterinários estão chutando a criação, né? Então, vai ser engraçado ver porque o veterinário vai ter que, vai tomar um tranco com isso e ele vai ter que repensar. Eu acredito que é a coisa boa que vem aí. E assim, uma questão também que é polêmica que até o Guilherme falou um pouquinho atrás e geralmente eu vejo alguns falando, alguns criadores falando com relação aos sites de leilão, né? Os sites de venda coletiva, né? OLX, Mercados Livres da Vida, né? Vocês acham que isso tinha que ser proibido, não tinha que ser proibido, tinha que estar em legislação, não tinha que estar em legislação? Como é que é a visão de vocês com relação a essa questão de sites de venda geral, assim? Eu não acho que tem que ter proibição, não. Pode falar, Braga. Pode falar. Na minha visão, Eduardo, eu acho que não deveria ser proibido, mas deveria criar regras de identificação. O que você vê hoje é a pessoa dar um exemplo aí do LX, né? Faz uma postagem de um animal e eu não tô falando da maioria dos criadores responsáveis que nem utilizam esse meio. Tô falando daquele, daquela fábrica de filhotes, daqueles que criam às vezes num ambiente doméstico, amador, né? E ali chega e tira um aneado uma vez perdida e chega ali e vai vender aquele filhote. Mas aí é vendo filhotes sem registro, sem contrato de compra e venda, né? Porque às vezes não tem nem esse conhecimento, então fica mais complicado e não tem identificação. Eu acredito que dentro das redes sociais para você vender um animal, pra você fazer a sua venda, deveria ter identificação. Se não, o CNPJ, pelo menos o CPF dentro daquela postagem, para que o cliente, caso lá na frente tivesse algum problema, porque ele teria como ter uma identificação de onde comprou. Porque hoje o que é que acontece nesses mercenários? Vamos pensar nesse sentido. Faz a venda de um filhote, joga lá no LX, diz logo que a entrega é com 30 dias para não ter o custo da vacinação. e nem a alimentação de ração daquele animal que deveria pelo menos ficar dentro do criatório até 60 dias. E a entrega marca imposto de gasolina, terminal de ônibus, catraca de metrô. Por quê? Porque ele não quer ser identificado. O cliente do outro lado que não tem a informação correta ou não se preocupa com essa informação, ele simplesmente vai e pega aquele animal. Aí aquele animal já pode estar vindo com pavovirose, leishmaniose, erliquiose, babesiosa. Morre com três, quatro, cinco dias depois e o cliente faz e agora? Aí eu comprei de um rapaz que botou uma publicação no LX, mas eu não tenho contato com ele, ele não se identificou, não sei onde é que ele mora. isso acontece todos os dias. Então eu acho que deveria sim permanecer, mas não da forma que é hoje. Precisaria ter um regulamento. Eu concordo com o Guilherme, mas eu queria acrescentar uma coisinha. Concordo com tudo que ele falou aí, queria acrescentar uma coisinha. Nesse cenário que ele pintou aí, eu só tenho pena de um indivíduo no meio desse negócio, do cão. Exatamente. Só do cão. Criador e comprador aí, é a mesma história do estelionato. O estelionatário, ele só vai ter êxito porque ele se aproveita de uma falhazinha, sabe? Um víciozinho moral que a vítima tem. Ele exalta a vaidade da pessoa, alguma coisa, ele percebe na pessoa, ele tem a capacidade enorme de fazer a leitura da pessoa, né? E aí ele identifica algo nessa pessoa que ele pode utilizar. Por exemplo, é a pessoa muito religiosa, né? Uma pessoa insegura, uma pessoa vaidosa, e ele vai nessa fraqueza e cria o golpe em cima dessa fraqueza e por isso ele tem êxito. Certo? E no caso em que ele ilustrou, pra mim, existe torpeza dos dois aí, lamentavelmente. Tem um outro detalhe também, eu não sei se você lembra um tempo, há algum, há vários, né? Eu vou dizer alguns, há vários anos atrás e feira de filhote era em shopping, você se lembra disso? Por que que acabou? Vocês sabem por que que acabou? Não. Vocês têm ideia por que que acabou? Porque os shoppings começaram a tomar tanto processo, porque acontecia esse cenário exatamente que o Guilherme citou. assumir a responsabilidade. Porque ele é corresponsável. O que que acontece? O LX, porque quando você, uma coisa é você procurar no Google, no Busca Filhote, que você encontra o criador e vai pro site dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir no LX e comprar pelo LX ou pelo Mercado Livre. O LX e o Mercado Livre, inclusive o Facebook, é aquilo que eu digo, eu estava dizendo contigo antes da live, esse negócio de lei aí funciona só quando o juiz está afim de placar, porque quando não está, passa. Mas o Facebook, o Instagram, o LX e o Mercado Livre, eles são corresponsáveis. Eles são corresponsáveis. Responsáveis de solidariedade, de verdade. Exato. se o... Ah, eu comprei no LX, paguei pro LX, ele me entregou, mas entregou por outra forma, dane-se, eu paguei pelo LX, eu comprei na loja do LX, do Mercado Livre, se o filhote adoecer, tiver problema, coisa, não achei o cara, vai pra cima do LX, do Mercado Livre. Isso o brasileiro não está acostumado a fazer, mas já tem legislação que o protege com relação a isso. então é uma coisa que o pessoal não costuma saber, entendeu? Ah, fugiu e tal, aqui o carochão chegou doente, não localizei a coisa, aciona o Mercado Livre e o LX. Eles vão ficar tão saturados de tanto problema que vão fazer como os shoppings fizeram, entendeu? Vão ficar mais espertos. Obviamente que eles não precisam, eles não precisam, assim, é querer culpar a ferramenta pelo mal-caratismo de uns, né? É querer, é culpar o carro pela violência pelo mal-motorismo. mas eles vão ficar mais espertos. Ah, não, você vai vender filhote? Peraí, quem é tu? Como é que é? E tal. Ou vão proibir como o Face tentou fazer ou tenta fazer de alguma forma, né? Porque eles são corresponsáveis e ou tem o certo, seriam solidários, enfim, né? A Luca já deve estar voltando. Ou acabou a bateria dela, tem situações, Eduardo, que esse, isso que pratica, né, essa venda irregular, ele, algumas situações, diz assim, não, eu entrego na sua residência. Aí a pessoa, o cliente do outro lado, não, o cara vai trazer aqui, Beleza. Faz o pagamento e tal, e quando, quando é na hora de entregar, ele manda um aplicativo Uber 1.99 fazer a entrega. Entendeu? É, não, os golpes são os mais, os golpes são os mais de novo, né? Dependendo da ferramenta, dependendo da ferramenta que você está, da onde você está comprando, ele se torna corresponsável. Entendeu? Se você está comprando pelo site do criador, não, aí é o criador, né? Mas se está comprando por uma ferramenta desse de site aí, qualquer, ele se torna, vai e quem é que tem dinheiro? Eduardo, deixa eu ler o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor para vocês entenderem porque que acontece essa solidariedade, responsabilidade solidária, né? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Qualquer um da cadeia produtiva que tenha participado responde, segundo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária pelo defeito, pelo problema do negócio. É por isso que o shopping responde, que o Facebook responde, que o Mercado Livre responde. Exatamente. E o pessoal acaba não sabendo isso. Eu vou fazer aqui, assim, fazer uma pergunta com relação, assim, eu sei que isso aqui a gente já fez três ou quatro lives sobre o tema, mas vamos lá, castração. Eu fiz uma pesquisa grande para isso. A gente tem quanto tempo ainda, Eduardo, para falar? Cara, ele já está com uma hora e quarenta, então, assim, eu acho que sim, eu acho que não, vai ser mais ou menos assim. Tem mais duas horas aí, não? Eu fiz uma pesquisa grande agora porque eu estou revendo o meu contrato, né? E eu estava cogitando de vender castrado, mas para vender castrado eu teria que castrar antes dos quatro meses. Seria castração pediátrica, né? Qual é a raça que você cria? Eu crio spitz, spitz alemão. Seria castração pediátrica. E aí eu fui estudar o assunto, por quê? Porque eu acho que o meu interesse é legítimo enquanto não conflitar com o interesse do outro, inclusive com o do cão, certo? Em termos de saúde, por exemplo. E aí o que eu vi? Depois que eu muito estudei, eu vi que a castração pediátrica, ela traz sim prejuízos para o indivíduo, especialmente nos cães, né? Não vou dizer dos gatos porque eu não entendo o suficiente de gatos, tá? Mas nos cães, certamente. E por isso, né? Eu cheguei a cogitar de não colocar mais obrigação de castração, mas aí depois eu repensei. eu vou usar obrigação de castração no período de oito, do oitavo ao décimo segundo mês de idade, com vedação de proibição e eu só entrego o pedigree depois que me comprovar a castração. Inclusive, estabelecendo o que eu preciso produzir. Você acha que isso tem que estar em legislação? Não, acho que no contrato, o contrato é lei entre as partes, não precisa estar em legislação. Certo? Agora, eu acho que o que está acontecendo no país é que a ânsia de se prejudicar a atividade de criação de animais tem feito proliferarem leis que determinam a castração pediátrica e por isso mesmo não atendem o interesse público e nem atendem ao bem-estar animal. Citei o exemplo de São Paulo, eu assisti uma live sobre castração que eu achei maravilhosa no sistema PET onde estava uma geórgia mediano, tinha uma moça que era uma veterinária sendo grande de Fortaleza excelente que ela trabalha no setor público, tinha uma protetora lá do sul, Rio Grande do Sul, exatamente, que eu achei também maravilhosa e super equilibrada. Aqui só tem gente maravilhosa, Belão. E no final das contas, o que que eles chegaram à conclusão? Assim, que o interesse da proteção e impiação é comum, certo? Só não falaram muito do que eu queria que falasse, não se posicionaram, nenhuma das duas lives sobre castração, mas assim, eu acho que a castração pediátrica que está sendo estabelecida nessa live, eles citaram um projeto de Santa Catarina que queria obrigar a castração pediátrica também, né? A gente falou eu acho que essas leis que estão saindo, elas fazem tudo, menos atender ao bem-estar do animal, certo? E ao interesse público, só na ânsia de quererem prejudicar a criação. Acho que o Belota falou bonito. Alguém quer complementar o detalhe? Luciana, complementa, Luciana. Eu acho que eu estou junto com o Belota na questão dos cães de raça, mas eu acho que quanto aos animais não domiciliados, os animais SRDs, etc., a castração pediátrica ela não é deletéria, ela é uma necessidade e de repente poderia estar contemplado em lei, aí eu não sei como, mas para controle populacional ela deveria ser talvez obrigatória. Eu concordo, Lu, eu concordo, eu quero até dar uma ilustrada nisso, porque há algum tempo atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu estive com um veterinário que me apresentou um projeto de proteção animal, de resgate, tratamento do animal, né, para visar do ar, mas que se preocupava na verdade com o problema de saúde pública. E ele me trouxe na justificativa desse projeto dele uma pesquisa que eu não li na fonte, eu li ali, né, no projeto, que dizia o seguinte, a média de vida do cão de rua no Brasil variava entre expectativa de dois anos e meio e três, apenas, né, então quer dizer, mas se você tem esse cão de rua castrado, né, certo, só de você estar impedindo a cadela de parir como nós colocamos antes, a cada seis em seis meses você está prolongando esse tempo de vida dele, entendeu? Então, acho que no caso do cão de rua, do gato de rua, aí a castração tem que ser na primeira oportunidade que se tiver, na verdade, porque... Mesmo a... Gera briga, né, Bela? Gera briga também. O cão domiciliado na rua gera briga, a briga gera mordida, transmissão de raiva... registração que acaba resultando em atropelamento... Exatamente, então tem que trabalhar o custo-benefício, a verdade é essa. Vocês acreditam que tem alguma legislação boa aí que pode ser aprovada no curto e médio prazo, aí não? Eu não conheço mais... Não, tem, tem as que estão na... na esfera federal agora, o próprio PL 318 a 6590... Vocês acham que vai ser aprovada a 318? Eu acho que tem possibilidade de ser aprovada, sim. Nós temos que trabalhar pra isso, porque ela vai, ela sim, atende aos interesses dos animais e atende ao interesse público. Então, a gente tem que trabalhar assim, não, veja bem, a gente não tem que estar pensando no interesse sórdido de alguém que quer acabar com a criação. A gente tem que ver o seguinte, o que essa lei faz, o PL 318? O que ele faz? Ele não apenas declara uma realidade? Quando os portugueses chegaram aqui, já não existiam os xerimbabos, os animais de estimação dos índios. Já não estava na cultura do índio que estava aqui, que nós invadimos a terra. E nós também não temos a cultura da animais de estimação já importada de quem vem de Portugal também. Nós nunca deixamos de ter o hábito de criar para todos os fins, porque o 318 não trata só da criação de animais de estimação. Ele trata da criaçãozinha de galinha que o cara tem lá naquela chacrinha de periferia. Ele trata dessa cultura. mas vocês acham que passa? Passa. Por que não? Brada, tu acha que passa? Lu, tu acha que passa? Vamos lutar para isso. Eu acho que tem boa possibilidade. Eu acho que ela tem um conceito que atende de uma forma geral, inclusive a condição, como eu já falei antes aqui, da agricultura familiar, da pessoa de baixa renda, que tem o direito de ter o seu animal ali para produzir alguma coisa para ele, para ter alguma renda. E esta garantia ela vem diante dos ataques que a criação vem sofrendo e já vinha sofrendo o próprio agronegócio há muito tempo. Ela é importante para dar essa garantia de tranquilidade, uma garantia jurídica. E aí sim, a gente partir para um outro espaço, um outro momento de fazer a regulamentação adequada para cada espécie, para cada raça, se for necessário. Eu acho que esse é um caminho de aprimoramento, é um caminho que deve ser seguido pela criação responsável, e por outras espécies, criação de outras espécies, para que a coisa evolua, como evoluiu também no agronegócio. Você pode ver como se criava um porco ou um gado, um boi há 20, 30 anos atrás, não é a mesma coisa que é hoje. Os bons tratos, eles foram reduzidos, os maus tratos, até por falta de tecnologia, até por falta de conhecimento, e hoje a percepção é que você com os bons tratos, o seu retorno produtivo é muito maior. Entendeu? Então, essa concepção também está enraizada dentro da criação responsável de cães. Eu não quero maltratar meu animal, porque eu sei que se maltratar, ele não vai produzir o que eu deveria produzir. Entendeu? Então, ele tem que estar bem, ele tem que estar bem nutrido, ele tem que ter com saúde, porque senão eu não vou ter o resultado que eu espero. Então, esse detalhe é que algumas pessoas de uma área da proteção mais radical não entendem e generaliza como se todos os criadores fossem praticantes de maus tratos e que não se preocupasse com o bem-estar animal. Isso é um grande erro. Ô, Eduardo, ilustrando de novo, tá? Aqui na região onde eu moro, eu moro numa chacrinha perto de uma cidade satélite do DF que tem uns 250 mil habitantes e que tem, digamos, é periferia, né? E tem muita chacrinha, né? A Ematera aqui, há uns 10 anos atrás, fez um projeto, inclusive com financiamento com verba do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pequenos proprietários da periferia, para tentar fixar eles lá e dar tratamento digno, de modo a que o adolescente não entrasse no crime, mas que fosse fazer uma atividade empresarial, certo? E teve muito sucesso. Eu vi famílias mudarem o padrão de vida em um atinho de 300 metros e 500 metros quadrados, criando 200, 300 casais de periquita australiano, por exemplo, certo? Ou aves ornamentais. Tem um camarada que, inclusive, esqueci o nome dele, rapaz, mas ele mudou, sabe como? Ele criava galinha, caipira, e tinha chocadeira, chocava e vendia o pinto. E ele vendia assim, sei lá, o pinto hoje deve custar o quê? 10 reais, 15 reais? Mas ele tinha um volume bom... Não manjo muito de pinto. ...que ele conseguiu ter uma renda de, sei lá, 2.500, 3.000 reais e viver com dignidade. Entendeu? Mas assim, Belota, isso aí é o poder da educação, né? Tem um monte de exemplos no Brasil que a gente desperdiça muita gente, o que eu digo. A gente desperdiça muita gente, né? Qualquer chance de educação, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, transformar vidas. O Guilherme perguntou aqui, e você, Eduardo, qual sua posição sobre o 318? Eu não sei se ele está perguntando qual é a minha posição sobre a PL em si, pô, a gente fez vídeo, a gente tem vídeo estimulando o pessoal a votar a favor, né? Como o Belota falou, é um reconhecimento. Então, essa lei, a princípio, não atrapalha. O meu medo são essas leis que às vezes vêm com o intuito de ser bom e só prejudica, né? 99% das leis do Brasil são assim. No final das contas, é a sociedade que se transforma e a lei que corra atrás. Mas eu não sei. Agora, se eu acho que vai passar, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu espero que passe, torço para que passe, mas eu não sei, eu estou longe lá, eu não sei quais são os interesses que o pessoal está tendo lá, mas eu espero, eu torço que passe, passe logo, para acabar essa agonia também, né? Porque ficar nessa de, ah, vai, vota, mais voto, menos voto, como, porra, vamos, ou ganha ou perde logo, mas ficar nessa angústia aí é complicado. E você, acha que tem legislação aí que está vindo boa aí, que pode favorecer de fato, ou só vai ser aquele, ah, se passar, vai passar, mas não vai mudar nada? Não, tem um PL, que é aquele 6590, do ex-Carlos Renzi, que é federal, ele é equilibrado. Mas tu acha que tem chance? Mas eu não sei se alguma coisa vai entrar na pauta, né? Porque é por causa de Covid, de tudo, eu acho que essa parte dos animais, da criação, talvez não seja nada prioridade, né? Nesse momento, eu acho que tudo pode... Sei lá, sei lá, a Covid devia ser prioridade, e a gente não vê essa prioridade toda que a gente gostaria, né? A gente está comprando aí, sei lá, avião, comprando submarino, comprando coisa que a gente não precisa, agora, a gente precisa comprar vacina, mas tudo bem. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, o Guilherme está pedindo para falar da 41-2020, o que é isso? Alguém sabe o que é essa daí, 41-2020? De São Paulo, do Márcio Nacastim. do Nacastim. Bem bacana também, que contempla proteção, criação, Contempla adoção, Criação, comércio e adoção. Não, show de bola. Pessoal, a gente já está chegando nas duas horas, então assim, papo bom voa, sei que a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã. Não tem mais uma hora, né? Parece, né? Não, a gente pode aqui depois, ficar aqui até amanhã de manhã, né? mas nós temos a nossa compromissão de duas horinhas aí para fazer com o pessoal. Eu vou passar a palavra para vocês. Vou deixar a Lu por último agora, tá, Lu? Vou deixar por último. Vou passar o inverso agora para o Belota, para o Guilherme e para ti, e aí eu volto para vocês. Então, boa noite, Belota. Gente, boa noite, né? O papo eu achei muito agradável e eu achei rico, achei esclarecedor. Esclarecedor. Espero que vocês também tenham gostado, né? Eu quero elogiar aqui a iniciativa do Sistema PET, que vem trazendo lives, três lives por semana, como ele acabou de dizer aí, e educativas, né? De conscientização, informativas, que ajudam as pessoas a entenderem realmente o que é o segmento da criação de animais de estimação. Então, muito obrigado pela oportunidade, e um abraço a todos. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade, eu acho que foi muito produtivo, foi um bate-papo muito bom, e eu acho que foi enriquecedor também para aqueles que estão nos ouvindo. Boa noite a todos, e espero em outra oportunidade estar aqui também à disposição para ajudar e trazer informação no que for preciso. Então, também agradeço a oportunidade ao Eduardo, sou fã do canal do Sistema PET, tem muita live, muita palestra, é um canal muito informativo, e que a gente consiga continuar criando, e que o criador abra o olho também, nessa questão, em tudo que a gente puder ajudar, agregar, se unir, para lutar a favor da criação, que os criadores se mexam um pouco mais, que eu acho que eles estão se mexendo um pouco menos, e a gente pode perder a guerra, não é impossível. Então, fica aí essa dica também. Vocês três estão de parabéns, muito obrigado, os três foram a primeira live dos três, o que vocês acharam? Vale um like essa primeira live dos três? Eu acho que sim, acho que vale um like, foram muito bem, obrigado a Lu, obrigado ao Guilherme, obrigado ao Belota por aceitar o convite, sim, eu sei até que foi meio em cima do laço, mas aqui é assim, a gente chama meio em cima do laço e vamos, vamos, porque quem sabe, sabe fazer, sabe falar, com tranquilidade, a gente sempre procura fazer um bate-papo, às vezes o pessoal vê, mas tem que fazer slide, tem que fazer, não, é um bate-papo, é um papo de beira de pista, a gente vai resolver todos os problemas da sinofilia, então a gente só vem, faz um bate-papo aí, para tornar a Lévia, para chamar vocês também, obrigado a todos aí pela audiência, estarem sempre aqui com a gente, não esqueçam de assinar o canal, deixar o like ou dislike, se não gostou, vai que não gostou, sem dar, lembrando que a live vai estar gravada aqui no YouTube, no Facebook, e ainda hoje a gente posta aí no formato de podcast, então é, basta procurar aí depois no Spotify, no Deezer, no seu player de música favorito, o Sistema Pet, que vai estar lá. Amanhã às 19h30, aqui no canal do, e na página do Sistema Pet, também na página do Quem Meu Clube de Florianópolis, teremos uma live sobre o Bernays Mountain Dog, tá, lembrando que se você quiser nos ajudar com temas, acesse pauta.sistema.pet.com, então é comum o pessoal ver aqui, ah, eu tenho e tal, poxa gente, por favor, vão lá, pauta.sistema.pet.com, coloque lá, porque tem muita coisa que o pessoal posta, me passa, que às vezes a gente acaba se perdendo aqui. E muitas das lives que a gente está fazendo é por causa das contribuições de vocês. Muito obrigado e continue. A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento. Se desejarem, quiserem, puderem, sejam membros e nos apoiem a divulgar mais conteúdo de qualidade. Lembrando que é 2,99, em partir do primeiro planinho ali. Um beijo a todos, cuidem-se e até amanhã com o Bernês, meus convidados, esperem que a gente já volta aqui. Opa, me perdi. Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de PET e CARE. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.